Bom, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Luiz de Camões, o grande poeta português, considerado o maior poeta português, da literatura portuguesa. Em segundo lugar vem o Fernando Pessoa. Mas o Luiz de Camões, então, é um poeta que vai influenciar a literatura mundial e principalmente a literatura brasileira. Ele nasce em 1524 e morre em 1580, mas a data da morte dele a gente não tem muita certeza, mas para um consenso geral se discutiu, se colocou em 1580, enfim. Então ele é um homem renascentista, como vocês podem ver, nasce ali nos anos 1500, século XVI. Ele vai participar, então, do contexto histórico, artístico e cultural do Renascimento. Eu vou deixar de sugestão aqui no final desse vídeo, um vídeo sobre o Renascimento, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o período. E ele vai também, ele está vivendo, vai estar vendo as grandes conquistas marítmicas de Portugal. Então ele vai participar desse momento histórico. E, inclusive, o texto mais famoso dele, que é Os Lusíadas, vai ser escrito com base nas grandes navegações da frota portuguesa, nas grandes explorações marítmicas, das grandes viagens de colonização dos portugueses. Falando um pouquinho do Camões, ele estudou em um convento. Então ele estuda, a princípio, geografia, história, filosofia, literatura. E desiste de teologia, lá pelas tantas. Ele estava estudando ali para ser padre. E na faculdade, vamos dizer assim, nos estudos para ser padre, ele estudava todas as humanidades. Ele desiste de tudo isso e vai estudar, então, especificamente filosofia. Ele é um apaixonado pela cultura, ele é um apaixonado pela antiguidade. E ele também é um personagem muito boêmio. Ele se envolvia em muitas confusões relacionadas a casas amorosas, relacionadas a dívidas, relacionadas a brigas, quando estava meio de porre. E ele é famoso também, isso é os particulares do Camões, né? Depois eu vou falar, claro, da literatura dele. Mas só para quem quer conhecer o geral aqui do Camões. Tem um caso curioso também, que ele foi amante da Dona Catarina de Ataíde, a dama de companhia da Catarina da Áustria, mulher do rei português Dom João III, o piedoso. Tem esse caso famoso dele aí, né? E devido a essas confusões dele, por diversos motivos, em 1547, depois de um duelo, depois de uma briga, de uma disputa, ele vai ser desterrado de Lisboa. Então, ele vai se tornar um soldado e vai lutar na África, contra os mouros. E nessa guerra, né? Nessa saída dele para a África, para lutar contra os mouros, é que ele perde o olho, como vocês devem ter visto aí na capinha. Ele não tem o olho, né? Um dos olhos. Então, tem uma história também, na volta dele, quando ele volta da África, que dizem que, durante essa guerra, ele teve tempo de escrever os Lusíadas, trechos, partes, capítulos, cantos, né? E daí diz que ele vinha nesse navio de volta e vinha uma mulher que ele estava envolvido ali. Isso é a história da literatura. Não sei se é verdade, estou contando uma curiosidade para vocês, né? Diz que ele vinha com essa mulher que ele estava, então, tendo um relacionamento e vinha trazendo no barco também, de volta a Portugal, os escritos dos Lusíadas. Vamos pensar que, naquela época, para te imprimir alguma coisa, era dificílimo, né? Porque era caríssima a impressão de textos. Tão poucos textos eram impressos. Ele tinha conseguido imprimir alguma coisa, escrever e imprimir alguma coisa. E acontece o naufrágio. E ele fica com a difícil decisão entre salvar a mulher e salvar os Lusíadas. Ele dizem que ele salva os Lusíadas. Bom, piadas à parte, ele volta, então, para Portugal. E entre o ano de 1556, no ano de 1556, talvez um pouco antes, ele escreve os Lusíadas e ele publica os Lusíadas em 1572. A data de nascimento do Lusíadas em 1572. Então, vamos falar um pouquinho. Deixa eu só mostrar para vocês daqui, caso alguém não lembre quem era o Camões, né? Tá aí o Camões, né? É que eu botei uma caravela para a gente lembrar, né? Que ele participa desse contexto histórico das grandes navegações portuguesas. Ele tem dois tipos de literatura. A lírica, que são os poemas sobre o amor. Eu trouxe aqui um, Amor é fogo que arde sem se ver. Ele é um dos mais conhecidos dele. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal em que eu analiso esse poema. Vou deixar de sugestão aí para vocês. Então, ele tem essa questão das poesias líricas, que ele fala de amor. E é uma poesia também que se aproxima muito do barroco. A questão do amor muito doído. Um amor dividido, um amor angustiante. E também tem a questão da poesia épica, que especificamente os Lusíadas, né? É o livro mais importante, o texto mais importante dele na parte épica. E o que é uma poesia épica? É uma poesia que trata dos grandes feitos de um povo. Aqui, nos Lusíadas, ele vai falar sobre o Vasco da Gama. Ele vai falar sobre uma das empreitadas do Vasco da Gama. Ele vai relatar a saída do Vasco da Gama até as Índias. E aqui na biografia, diz que Camões situa-se na linha daqueles grandes escritores da literatura universal que não tem uma biografia segura. Então, foi como eu falei, a gente não tem muita certeza na data da morte dele. Como Homero, Aristófanes, Pedro, Fernão Lopes, Shakespeare, Gil Vicente. Então, a gente não tem muito documento sobre as datas específicas, né? Então, o poema Lusíadas é um dos textos mais importantes da literatura portuguesa e mundial. E que vai retratar, então, esse período aí das grandes navegações da viagem de Vasco da Gama às Índias. Eu acho que é isso, né, gente? Bom, vou parando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar de sugestão aqui dois vídeos. Um sobre o Renascimento e um que eu analiso a poesia do Camões. O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo pra fazer com que ele chegue a mais pessoas. Quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal pra receber as notificações. E quero pedir pra vocês, se tiverem algum comentário, alguma pergunta, escrevam embaixo do vídeo que eu respondo. Eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou até o final do vídeo.